Hoje eu vou mostrar aqui pra você quais são os principais golpes no tênis de mesa. Foi uma pergunta aqui do seguidor e eu vou responder aqui pra você quais são os golpes principais no tênis de mesa. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Primeiro é o forehand, forehand é a direita. Aqui a direita, geralmente o jogador é mais forte de direita. Porque se você treina tênis de mesa, você sabe, se você tirar uma média, você vai ver que você treina muito mais golpes de direita do que de back. E o forehand, pelo fato de ser a sua ferramenta principal, é necessário que você aprenda várias coisas aqui no forehand. Primeiro a direita normal, um bate-bola, né? E depois você tem que aprender algumas técnicas que nós chamamos de drive, né? É uma jogada de forehand com um pouco de efeito, spin. E esse spin você faz fechando o ângulo da raquete. Uma batida normal, você entra mais ou menos com o ângulo aqui, assim. O drive você fecha um pouco mais. Quanto mais você fechar, mais efeito vai dar. No drive também, nós temos vários tipos de drive, né? Esse tipo de técnica nós chamamos drive, né? O efeito que a gente dá na bola com o forehand aqui, o spin que a gente dá, nós chamamos de drive. No Brasil, em alguns lugares eles chamam de topspin, mas aqui no Brasil nós chamamos de drive. Eu não vou me aprofundar muito nesse quesito aqui, porque eu tenho vários vídeos aqui já no canal falando sobre vários drives, né? Com curva pra direita. Com curva pra esquerda, que nós chamamos de drive helicóptero, né? Eu vou deixar aqui no card pra você, pra que você possa ver esses drives aqui também, tá bom? A primeira técnica aqui seria o forehand, né? E dentro do forehand a gente tem várias técnicas. Além disso, temos a cozinhada também de forehand, né? Depois tem o backhand. O backhand, muita gente gostaria de ter um back bom, né? Mas a maioria não tem um back bom. Qual o motivo de não ter o back bom? Simples, porque você não treina muito. Como disse há pouco, você, num dia de treinamento, geralmente você treina mais a sua direita do que a esquerda. Teoricamente você vai ficar melhor na direita. O back também dá pra você fazer vários golpes aqui, importantes também. Mas eu sempre falo pro aluno usar o back como uma estratégia pra você levar a bola de finalização para a sua direita. Ou seja, o back, você faz ele mais pensando em armar a jogada para fazer a finalização da direita. Ou seja, você vai direcionar bem, você vai usar a velocidade, ou seja, pegar rápido. Pra tentar deslocar o adversário e pra, no final, você tentar finalizar com a sua direita. O back, você tem várias técnicas, né? Você tem a técnica da cozinhada, que é uma bola com underspin. Você pode cozinhar comprido. Curto, com efeitos laterais também. Além disso, você pode também fazer o backhand topspin, né? Backhand drive, né? Que é conhecido aqui no Brasil. E aqui também você tem vários tipos de drive, igual aqui. Com efeitos laterais, pra direita, pra esquerda, drive normal, drive potente. Drive com mais efeito. Como aqui a técnica, como eu disse, não é a sua ferramenta principal, eu prefiro que os meus jogadores tenham somente o básico, né? Fazer um drive normal e fazer um drive com um pouco de spin. Eu não falo muito pra eles aprenderem todas as técnicas. Porque, primeiro, que a gente não tem muito tempo de treinamento. No dia a dia, a gente precisa fazer muita coisa. Então, eu prefiro fazer bem algumas coisas do que ter todas as técnicas mais ou menos. Porque se você quiser fazer tudo, vai ficar tudo mais ou menos. E mais ou menos, você não vai chegar em nenhum lugar. Você tem que ter sempre algumas técnicas que sejam diferenciadas, né? Sejam mais fortes do que o do adversário. Então, eu prefiro que ele tenha menos técnicas aqui, mas que ele faça com eficácia. A cozinhada também é uma outra técnica que a gente faz tanto com forehand como backhand. E a cozinhada tem variações também, né? Tem a cozinhada normal, que seria a comprida. Você entra raspando, tanto de direita como de esquerda aqui. E também tem as cozinhadas curtas, né? As cozinhadas curtas servem pra quê? Pra você evitar o ataque do adversário. O adversário, se ele é atacante, ele sempre vai querer atacar na sua frente. Então, pra você evitar um ataque, você usa a cozinhada curta. O movimento, ele é mais curto. Você tem que pegar ela de bate e pronto. Ela tem que passar muito rente a rede. Então, é uma técnica difícil aqui. Depois, temos as cozinhadas laterais, né? Você pode pegar com o efeito lateral pra cá, você pode pegar com o efeito lateral pra cá, lateral pra direita, lateral pra esquerda. E você também consegue ludibriar o adversário, porque a cozinhada que geralmente nós estamos acostumados é a cozinhada normal, cozinhada reta que nós chamamos. Aí, se você tem a técnica de usar a cozinhada lateral aqui, tanto pra direita como pra esquerda, você tem vantagem sim. E também temos a técnica do saque. Uma técnica super importante, porque durante o jogo você vai sacar metade do jogo. E a outra metade você vai fazer a recepção. Então, o saque é muito importante. Infelizmente, né? Tem muita gente que não tem um saque bom, porque o saque, pra você melhorar o saque, você precisa treinar o saque. E o treino é meio solitário, né? É sozinho, você faz sozinho. E muita gente não gosta. Mas deveria fazer sim. Aliás, eu tenho um curso de saque, se você quiser aprender comigo, eu vou deixar o link na descrição aqui. Se você tem interesse em aprender um pouquinho de saque com o meu suporte, é só clicar no link, dar uma olhada no que você tem lá. E depois se inscrever, que eu dou suporte técnico pra você lá, sem problema, numa área de membros que eu tenho lá, tá bom? Então, o saque é importante. E tem vários saques, né? Saque de direita, saque de esquerda, invertido, saque de back. Tem vários tipos de saque. É muito importante isso, que você treine isso também. E depois tem a recepção de saque, né? A recepção de saque também, igual o saque, você vai ter que recepcionar metade do jogo. É importante, muito importante também. Eu posso dizer aqui que é a técnica mais difícil, né? Porque a técnica de recepção de saque tem várias. Dependendo do saque que vier, você vai entrar com uma técnica. Essa técnica eu posso te ensinar, inclusive eu também tenho um curso aqui de recepção de saque. E vou deixar aqui na descrição pra você também, se você quiser, e também do suporte também. Mas enfim, a recepção de saque, ela é mais difícil por quê? Porque a parte técnica, eu ensino, eu posso ensinar isso pra você. Não é que é fácil, né? Você tem alguém que possa ensinar pra você. E você aprendendo isso, não resolve o problema. Porque, vamos supor que o saque, ele é lateral pra baixo. Lateral pra baixo veio aqui, como é que você vai fazer? Você vai fazer, pra você fazer uma recepção de um efeito lateral pra baixo. Teoricamente, se você for cozinhar, você vai cozinhar com um movimento aqui, parecido com um pêndulo, entrando pelo lado de dentro da bola, recepcionando desse jeito aqui, devolvendo com cozinhada e tá tudo certo. Então, essa é a parte técnica, né? Vai entrar com o pé esquerdo, vai raspar a bola, tudo bem. Essa é a minha parte de ensinar. Só que, na prática, cada jogador aí, ele tem um corte diferente. Um vai raspar mais, outro vai raspar menos. Você tem que identificar com o seu olho o quanto de efeito lateral tem. Isso, eu não posso te ensinar. Isso é a experiência que vai te ensinar. Conforme você treinar, todos os dias, você vai perceber que, conforme a pegada do jogador, né? A cortada dele, o efeito muda. E aí, ele mudando, você vai ter que inclinar mais ou inclinar menos. Vai usar a mesma técnica, né? A mesma técnica do pêndulo, só que você vai abrir mais, fechar mais o ângulo aqui. Isso que é o mais difícil. Por isso, a técnica da recepção é considerada, por mim, a mais difícil. Porque cada jogador aí que estiver aí desse lado aí sacando pra você, ele vai sacar de um jeito diferente, com efeito diferente. Se você tiver interesse em fazer o curso de saque ou recepção de saque, e tiver qualquer dúvida sobre isso, você também pode me chamar no WhatsApp. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição também. É só você me chamar pra tirar as dúvidas. Sem problema nenhum, eu ajudo todo mundo aqui do Tênis de Mesa. Eu atendo muita gente aqui. E você também pode me procurar lá e tirar suas dúvidas pelo WhatsApp. Ok? Então, nos vemos na próxima aula.